Oi, eu sou a Lari Namastê e eu tenho certeza que se você já pintou um quadro na vida, gosta de pintar, faz aula de pintura, etc, você já ouviu falar sobre a roda das cores. Só que eu percebo que muita gente sabe que existe a roda das cores, sabe que existe uma teoria das cores envolvida, mas não consegue saber exatamente como aplicar isso para pintar melhor, ou como encontrar a sombra que você precisa para aquela cor que você está usando. Então tem uma série de questões, principalmente de mistura, de tons de pele, etc, que a teoria da roda das cores nos ajuda. Então assim, as pessoas falam, ah, beleza, eu já sei quais são as cores primárias. Você sabe quais são as cores primárias? Tem muita gente que acha que as cores primárias é vermelho, amarelo e verde por causa do semáforo. Mas não, existe um porquê do semáforo ser verde ali ao invés de azul, que seria a real cor primária. Vermelho, amarelo e azul são as cores primárias. E por que o semáforo é verde e não azul? É porque simplesmente o verde é uma cor complementar do vermelho na roda das cores e, portanto, quando próximas, uma contrasta a outra muito mais do que uma cor análoga, por exemplo. Então é feito para realmente a gente conseguir distinguir ao máximo o que é verde e o que é vermelho. Então tudo ao nosso redor, talvez não tudo, mas muitas coisas ao nosso redor têm uma lógica de utilização da teoria das cores e, se você pinta quadros, é interessante você saber para evitar erros. Quando a gente economiza erros do tipo Pintei um céu de azul, joguei um sol amarelo e ficou tudo verde. Isso acontece com muita gente que está começando a pintar. É porque o azul e o amarelo juntos formam o verde. Então isso é um exemplo muito básico dos muitos erros que podem acontecer ao longo de uma pintura de um retrato, por exemplo, que envolve muitas cores. E também você entender a combinação das primárias entre si, você consegue atingir qualquer cor que você precisa. Isso significa que se você entender a teoria das cores, entender toda a dinâmica que envolve cor e luz, você não precisa comprar todos os tubos de tinta que você acha que precisa para pintar. Basta as primárias, mais o branco e preto, que tecnicamente não são cores, são utilizados para você diminuir ou aumentar a tonalidade de uma cor. Você aumenta ou diminui ali a questão de claro e escuro. Então se você está muito iniciante ainda, quer entender um pouco mais da teoria das cores, realmente isso vai te ajudar, seja você uma pessoa que pintou um quadro na vida ou já pintou vários, mas nunca teve esse fundamento antes, eu super recomendo o e-book sobre cores. É uma forma de você ter rápido um conhecimento fundamental, inicial, mas que vai abrir a sua mente, a sua cabeça para os seus próximos quadros e vai fazer você evoluir ali na prática das suas misturas e economizar muitos erros aí nas suas obras. Vamos lá?